Cara, veio um ar muito, muito esquisito aqui de dentro agora em mim, cara. E não tá ventando, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso, ó. Não tá ventando, ó. Olha aqui, ó. Ó, tudo parado. E veio como se fosse um ar aqui de dentro. Bom, eu vou estar entrando aqui agora. Eu peço licença aqui do local. Olha como é que é. Vou entrar aqui, pessoal. Dá uma olhada. Apertado, ó. Cê é louco. Sem dúvida, bizarro. Agora que eu tô me recordando da última vez, isso aqui estourou, ó. Cê é louco. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? Porque eu senti a vossa presença aqui no local. Quem é que você tá aqui? Se comunique comigo. Rapaz, é bizarro, hein? Sem dúvida, bizarro que lugar. Olha esses pregos aqui, cara. Não é legal não, hein? Ficar esperto aqui pra mim não... Caso eu precise, sei lá o que, correr, não bater as costas aqui ou algo do tipo. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo aqui. Se comunique comigo. Se comunique comigo. Se comunique comigo. Amém. 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 Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ao mesmo tempo do lado do local. Porque eu já fiz uma filmagem aqui ao lado, certo? Eu acredito que eu devo ter feito duas filmagens aqui ao lado da casa que eu vou mostrar pra vocês, certo? Que é a casa que eu acredito que vocês devem ter visto aí na estrada que eu gravei, certo? Aqui é o seguinte, pessoal. Há muito tempo atrás eu fiz duas filmagens nesse local e não lembro o título que eu coloquei aqui do lugar, certo? Mas logo à frente da casa, onde eu vou estar filmando hoje, existe essa casa aqui. Aqui, pessoal, a história do local é que algumas pessoas acabaram falecendo aí no local. e dizem que este lugar aqui é assombrado, ok? Eu espero um dia estar conseguindo gravar aqui nesse lugar, tá? Eu vou procurar saber quem que é o proprietário pra mim pegar uma autorização pra poder estar entrando aí no local. Ok, pessoal? Enquanto isso, eu vou estar fazendo a filmagem aqui na frente, certo? E é o que eu tenho pra dizer pra vocês aí. Espero conseguir algo mais uma vez pra vocês aí nesta filmagem. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha a Dark Side aqui. Aqui tá a casa de madeira, certo? Que eu fiz, eu vim com a Dark Side, parei virando ali, certo? Um pouco ruim de passar cerca ali, mas, ok? E aqui, essa casa, onde muitas pessoas vieram a falecer aqui nesse lugar aqui, ok, pessoal? Eu vou estar só mostrando um pouco pra vocês aqui, eu não vou entrar aqui, certo? Sem uma autorização, simplesmente eu só vou vir aqui na lateral aqui do lugar aqui, ok? Eu acho que eu já devo ter mostrado pra vocês aqui, hein? Ali embaixo tem uma tulha ali, ó. É, é verdade, cara. Eu já desci aqui uma vez, hein? Deixa eu ver ali, ó. É, tem uma tulha ali, obscura, cara. Olha uma casa. Agora eu não me recordo. E aqui, ó. Cheiro estranho. Sei lá. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui, certo? Porque esse lugar aqui... Já me informaram que é assombrado, ok? Parece que a porta tá semi-aberta ali, hein, pessoal? Olha aí, ó. Eu acredito, ó. Tá até encostado ali com os... Opa, parece que eu escutei algo. Ó. Tá encostado ali, talvez fácil de entrar. Só que eu não vou entrar aqui sem uma autorização, certo? Eu não posso estar entrando aqui, pessoal, sem uma autorização do proprietário. Isso eu não faço. Não vou invadir o lugar, hein, ok? Então é isso. Dando continuidade aqui. Mas espero conseguir algo pra vocês aqui, cara. Porque... Cara, pra eles... As pessoas vizinhas... Mais lá pra frente falar que o lugar aqui é assombrado. Morreram pessoas aqui no local. Você tá louco, opa. Bom... É isso. Espero conseguir um dia pra vocês aí, ó. Tá gravando aí, ok? Ok. Ok. Eu não sei, pessoal, se aquela casa tem algo ligado aqui com essa aqui ao lado. Mas, enfim... Eu vou... Eu vou estar passando aqui, ó. Não é fácil, cara. Mas eu vou estar passando aqui. E dando continuidade, ó. Após essa cerca aqui, ok? É isso. Eu vou... Isso. O que é isso? Opa Estou andando aqui, mas não me recordo em relação a poço, essas coisas, tá pessoal? Mas é isso É obscuro com certeza Ah, eu estou me recordando, havia muitas garrafas aqui Mas muitas mesmo, tá aqui ainda, hein pessoal? Olha aqui, olha o tanto de garrafa, cara Olha isso Tem bastante garrafa aqui E eu acredito que tinha mais Bom, estou me aproximando agora aqui do local É bem baixo aqui, tá pessoal? Olha isso Certo, vou mirar para mim aqui, ao mesmo tempo clareando lá É bem baixo Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um pé de fumo Fumo Esse aqui eu já não sei, mas esse aqui é um pé de fumo Aqui é bem baixo, cara Tem que ficar baixinho aqui, ó Deixa eu olhar os cantos aqui Ver se não tem animal peçonhento Até mesmo no telhado Olha aqui como que é baixo, cara Estou aqui, ó, bem baixo Minhas pernas flexionadas aqui no lugar, ó Ai, minha nossa Agora sim eu consigo me aliviar um pouco mais aqui Você é louco Ó O que mais eu vou estar entrando aqui, ok, pessoal? Ai, me recordo, cara Se é para fora ou para dentro isso aqui Será que era para fora? Não Ai, minha nossa Você é louco? É isso? É isso? Opa Eu vou estar entrando aí com certeza Ai, minha nossa Vamos lá sem mais Cara, veio um ar muito, muito esquisito aqui de dentro agora em mim, cara E não está ventando, pessoal Dá uma olhada Olha isso, não está ventando Olha aqui, ó Ó Tive parado E veio como se fosse um ar aqui de dentro Bom Eu vou estar entrando aqui agora Eu peço licença aqui do local Olha como é que é ruim entrar aqui, pessoal Dá uma olhada Apertado Você é louco Sem dúvida Bizarro Agora que eu estou me recordando da última vez Isso aqui estourou Você é louco Existe algo aqui Que possa estar entrando em comunicação comigo? Porque eu senti a vossa presença aqui no local Quem é que está aqui? Se comunique comigo Rapaz, é bizarro Sem dúvida Bizarro Que lugar Olha esses pregos aqui, cara Não é legal não Ficar esperto aqui Caso eu precise ir Sei lá o que Correndo Não bater as costas aqui Ou algo do tipo Meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença Desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Se comunique comigo aqui Se comunique comigo O que há aqui no local Eu sei que voz já está me ouvindo Com certeza aqui Havia uma parede Tá vendo? Você é louco Com certeza obscuro mesmo, pessoal Diga algo pra mim aqui Quem é que está aqui Quem é que está aqui nesse local? Eu já senti Então apareça Hum, cheiro forte aqui, pessoal Tá um cheiro forte aqui, ó Cara, eu lembro dessa rosa aqui, ó Eu lembro dessa rosa Olha isso, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara Cara do céu Impressionante Impressionante, cara Você é louco? Vocês viram isso aqui, ó Vocês viram isso aqui, cara Ah, minha nossa Cara, isso me arrepiou, cara Então é isso Obrigado pela tua presença aqui Uma fita branca com nó Existem alguns rituais que existe, sim Uma fita Que isso? Cara, parece que veio um tim No meu ouvido, cara Cara, passou aqui ao lado Passou ao lado, passou ao lado Passou ao lado aqui, pessoal Ai, minha nossa Cara, e risco que eu não tinha reparado Perigoso aqui, cara Isso vira abaixo Dependendo do que possa Tá acontecendo aqui, ó Opa, 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 opa Algo tocou em mim aqui Algo tocou em mim aqui, pessoal Algo tocou em mim aqui, cara Rapaz, você é louco Quem é que está aqui nesse local aqui? Cara, impressionante Impressionante, pessoal Olha isso Opa Algo aqui dentro Tem algo aqui dentro, cara Ai, minha nossa E olha isso Olha isso, cara O tanto de disqueiro velho aqui Cara, impressionante Diga o teu nome aqui pra mim, espírito Opa Nossa Olha isso, pessoal Pra vocês terem uma ideia Olha isso É impressionante ou não é? Quem é que está aqui próximo a mim? Quem é que está aqui próximo a mim? Opa Olha isso Olha essa garrafa O jeito que ficou, cara Olha isso, cara É impressionante ou não é, pessoal? Olha isso Olha isso Pra vocês verem Cara Impressionante, pessoal Ser louco Minha Nossa, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso mexendo Olha a forma que você está mexendo, pessoal Dá uma olhada nisso Nossa, olha isso Olha o que você está mexendo O que você está mexendo? O que você está mexendo? O que você está mexendo? Mais não é? Cara, é impressionante ou não é? É impressionante ou não é? Olha aqui, olha aqui Olha isso, eu vou ficar de lado aqui pra vocês verem Olha isso, pessoal Olha isso, cara Você é louco? Olha o fio balançando ainda Olha isso, fio de energia Olha isso Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara Me afetou aqui agora Me afetou, cara E o odor muito forte aqui dentro Apareça aqui pra mim, espírito Ai, nossa Cara, olha isso Olha isso, cara Isso aqui é aberto Olha isso, cara Pra vocês terem uma ideia Olha, nossa Escuta Escuta, escuta, escuta Olha Olha isso, cara Impressionante, pessoal Impressionante, cara Cara, isso é impressionante Impressionante, olha isso Cara do céu Olha isso, olha isso, pessoal Opa Tá pra cá, ó Tá pra cá Tá pra cá, cara Cara, que é o odor forte pra cá Tá um odor bem forte pra cá, pessoal Está um odor bem... Cara, que é o odor forte aqui, pessoal Ai, minha nossa Cara, olha isso Olha isso, cara Impressionante Impressionante, pessoal Cara, você louco Ai, minha nossa Opa Cê louco Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal É isso, pra mim deu, cara Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Mas se espera, que é o escravo Com o bem, sempre esperando um despedal Tanto quatro parentes Abrindo a morte que vai te encontrar Tecarando中 Tua imagem e uma doce humildade Costurando e em vez em cima traga o seu olhar Enfim usa a copa de Timóteo e Espírito seu levo em seu olhar Um minuto apenas, mas uma alma que deixe o lugar Enfim o rosto, transgloei, lamenta a humildade Passando, se colocando bem a nossa fase de pulsar Passos leves da dormência, desesperando o despertar E entre quatro paredes, a vida, a morte, a diventa Encarando Tua imagem e uma doce humildade Costurando e em vez em cima traga o seu olhar Enfim usa a copa de Timóteo e Espírito seu levo em seu olhar Um minuto apenas, mas uma alma que deixe o lugar Enfim o rosto, transgloei, lamenta a humildade Se colocando bem a nossa fase de pulsar Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural